jiu-jitsu realmente ajuda a emagrecer pessoal assim ó sim jiu-jitsu emagrece como qualquer outro esporte certo no jiu-jitsu você gasta muita energia porque ele é um treino muito bom porque ele é aeróbico e tem que puxar o condicionamento e também você usa todos os músculos do seu corpo certo do pé até a ponta da cabeça pessoal todo o músculo lá você você usa então vai ter uma demanda de energia do teu corpo então é um treino completo assim como modos esportes só pedalar nadar correr você sair da sua zona de conforto e fazendo algum exercício já tava queimando calorias e consequentemente vai perder peso entendeu mas aquele lance pessoal tem uma linha tênue entre perder peso saudável perder peso ruim muitas vezes quando você adoece você perde peso por causa da doença entendeu não porque você está emagrecendo por algum exercício alguma coisa então esse é o jeito errado de perder peso o jeito certo de perder peso é o que tentar comer melhor então diminuir um pouquinho é porque varia muito pessoa pessoa para pessoa o recomendado é se você não saber como seguir com isso procurar um profissional nutricionista porque ele vai ter que você vai dizer que você quer para ele de objetivo e contra ponta ela vai mandar o teu plano alimentar baseado nos treinos para você conseguir perder peso sabe aí o treino de aproximadamente uma hora e meia você gasta assim ó depende da intensidade quanto mais intensivo você tem mais de perder mais peso mas em média você gastaria umas 800 a 1000 calorias porque é um treino muito pegado pessoal para quem faz jiu-jitsu então quem não faz para ter uma noção já também você usa tipo aquela isometria de sentar travando fazendo força é tracionando o adversário até derrubar até fazer as posições no jiu-jitsu que demandam uma energia muito grande entendeu então você sempre tá trabalhando no seu corpo e o jiu-jitsu é por causa disso então pessoal é uma coisa muito importante você ficar atento entendeu isso porque o jiu-jitsu ele é um bom aliado você perder peso pô pessoal mas assim muitas vezes mesmo se você não seguir a alimentação tão boa o jiu-jitsu vai te emagrecer um pouco porque realmente você vai estar perdendo se você não faz nada e come tudo você está engordando mas se você come tudo mas faz um esporte que gasta muita energia tem um contraponto nessa balança que você vai perder peso também entendeu assim ó você não pode perder quando você quer perder se realmente você quer perder um peso razoável de 10 ou 20 quilos tem que realmente ter um plano alimentar baseado com treino pra que você possa perder esse peso não pode tipo ah quer perder peso vou treinar em jejum não pode você vai passar mal vai ficar fraco vai desmaiar então essa é a maneira errada de você perder peso as pessoas pensam assim não vou comer porque eu chego lá no treino gasto energia e vou perder peso vai perder peso vai mas vai adoecer vai passar mal na hora do treino porque esse é o jeito errado entendeu o que é o que eu sempre falo pessoal antes de um treino uma hora uma hora uma hora e meia antes o bom é duas horas né com uma coisa leve uma fruta entendeu uma vitamina um sanduíche com um pão lá a 70 grau que é mais leve né na digestão uma tapioca mas porque você é o meu tempo está nem sujo por que eu sugiro que você pode treinar o mannão uma refrigerante e um pastel mas o pastel para ser feito por hoje pode ser mal o treino com muita ansia de vômito e eu vou sentir como o seu estado com o tapioquinha com queijo pô com o sul pô-lhe nem levarem lá para o outro enquanto que ocorrer realmente ele precisa de um treino entendeu o açúcar a fritura eles e deixa eu gasto ele deixa seu corpo funcionando mal tá bom pessoal, então é basicamente isso tá querendo só um juiz pra perder peso tá entrando um juiz pra querer perder peso você vai perder mas realmente só perde com qualidade se procurar um profissional da saúde nutricionista no caso da alimentação pra ali ele montar o seu plano alimentar baseado com o seu treino só peço uma coisa pessoal, pra não perder mais vídeos como esse se inscreve aí no canal, ativa o sininho muito importante, que assim que eu posto um vídeo você já recebeu a notificação também deixa o like nessa mãozinha, vem rapidinho deixa aí embaixo, vai lá deixou o like? então é isso aí, também pessoal, todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição, vai lá dá uma moral pra eles, vê o trabalho deles eles sempre me ajudam nas competições nos treinos aqui de jiu-jitsu, tá bom? e essa é a minha rede social, esse é o meu instagram, tá começando aqui tá bom? mas também tá aqui na descrição o link, joga você direto pra lá tá bom pessoal, então tamo junto, até o próximo vídeo os e aí e aí e aí e aí O que é isso?